Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na base do verão está chegando, a parte dos trazes aqui aparentemente não vai dar problema, aparentemente vai estar tudo certo, mas eu acho que eu deveria ainda finalizar aqui, e essa parte aqui, eu deveria colocar um loop aqui, tem que finalizar esse loop aqui, para que? Para que quando todos estejam fechados, os trajes aqui continuem girando, mas eu posso simplesmente conectar aqui? Claro que não, eu tenho que pôr uma ponte, porque se eu simplesmente conectar, a prioridade vai fazer o que? Vai fazer com que saia um para cá e um para baixo, um para cá e um para baixo, Então, você põe uma ponte, e aí você limita para ir para um caminho só, e quando ele chegar aqui e estiver fechado também, ele vai ficar nesse loop aqui, girando o traje aqui, até que tenha um sinal verde disponível aqui para soltar o traje, que nem agora todos os trajes estão disponíveis, mas conforme for saindo o traje, a partir do momento que tiver um traje aqui em cada um, vai estar tudo fechado, todas as saídas, e os próximos trajes que vierem vão ficar dando giros aqui, Tá, então acho que só faltou esse pequeno detalhe aí para concluir, eu vou manter aqui mais um tempo dessa forma, deixa eu ver como é que está a temperatura aqui, ah, está boa, dá para manter aqui sim, né, aqui já está liberado já, está no vácuo, então não tem mais transferência de temperatura, e talvez aqui só para ter um bonuzinho, uma coisinha melhor aqui, eu poderia mudar o chão aqui, né, para um chão de bloco de metal, eu tenho bastante chumbo, um bloco de metal de chumbo, assim, ó, para eu ter um bonuzinho aqui dentro, né, e eles têm mais velocidade de movimento, então acho que é interessante, talvez, aplicar isso aqui, ó, esse aqui não, aí, e aqui também, então tem um detalhezinho aqui que é o seguinte, eu poderia, na verdade, não, aqui não, aqui não, porque aqui vai transferir temperatura, não sei que eu coloque mais uma camada por baixo, né, se eu faço isso aqui, ó, eu coloco mais uma camada assim, aí eu posso trocar essa área aqui, inclusive eu acho que eu vou fazer assim, vou puxar até aqui, ó, e aqui eu vou colocar os blocos de chumbo desta forma, assim, certo? O que eu poderia fazer aqui, eu estou usando o mod aqui de Drenos, mas o problema do mod de Drenos é que se eu for colocar o mod de Drenos dentro de alguma blueprint, tem gente que, por exemplo, pode não gostar de usar o mod, aí vai ter que ficar trocando as coisas, né, então eu prefiro tentar manter as blueprints o mais vanilla possível, né, eu tento, né, por exemplo, aqui tem a porta de airlock, mas com esse espaço aqui, o cara depois, se quiser, ele faz o próprio airlock, né, mas eu tento deixar o mais vanilla possível as minhas blueprints, tá, então eu poderia realmente utilizar aqui, ó, nessa área aqui, fazer aqui três blocos de dreno, ó, tá vendo, o bloquinho de dreno, ele não gasta eletricidade, né, e ele drena 100 gramas por segundo, né, então se eu colocar nesse bloquinho aqui onde sairia o xixi, mais um aqui, mais um aqui, três assim, ó, acredito que já seria o suficiente pra não deixar vazar o xixi pra nenhum dos lados, né, 300 gramas por segundo, o duplicante, acho que nem mija isso, o duplicante, e faria a mesma coisa aqui, e aqui daria uma saída já, é, pra essa água poluída pra cá direto, já, igual já tá aqui, né, e aí não precisaria da bomba, tá, mas só pra deixar aí pra vocês o que eu poderia ter feito, mas não fiz, por causa desses motivos que eu acabei de citar, eu acho que aqui, talvez eu poderia fechar aqui também, ó, dessa forma, e aqui também, né, pra tentar deixar o mais isolado possível, e também, né, e o bom do piso aqui é que ele dá velocidade, né, pros duplicantes, então não é só decoração, né, você tem um aumento aí de velocidade, acho que é de 50%, né, os blocos de metal, é, eles dão um aumento de 50%, né, infelizmente, a Clay não aposta tanto nesses modificadores por material, né, mas eu acredito que daqui a um tempo, vamos aumentar uma velocidade de jogo, mas eu acredito sim que daqui a um tempo vai vir alguma mudança aí no jogo que, é, utilizar materiais diferentes vai fazer muita diferença, é, de qualidade de vida pros duplicantes, eu acredito, tá, a gente vê aí que tá tomando algum direcionamento, direcionamento, não sei se bom ou ruim, né, a gente só vai saber isso com o tempo, mas eu acredito que tá tomando algum direcionamento agora, os, as mudanças, né, no Oxygen Not Included, eu acredito que tá tomando ruim, inclusive, né, acabou de sair o update, né, estamos aqui no pós-update, isso significa o quê? Que nós já temos as estruturas disponíveis aqui, que eu falei lá no, no patch, né, no vídeo do patch, então tá aqui, ó, tem as estampas, temos as camas aqui que eu liberei, é, que mais que eu liberei? Acho que eu liberei as estátuas, mas não dá pra ver, né, eu posso construir um bloco e depois mandar mudar, porque eu acho que tem uma estátua dessas aqui, vou mandar fazer aqui uma em cada ponta aqui, ó, uma aqui e uma aqui, que aí a gente pode trocar agora, né, a arte, ó, tá vendo, posso trocar, então se eu quiser que todos os quadros sejam iguais eu posso trocar, só que não apareceu aqui as artes novas, que eu acho que os duplicantes primeiro precisam criar essas artes novas, então vou mandar repintar todos os quadros, agora a gente pode, né, mandar repintar todos os quadros, não tem, eu posso copiar, não posso, não dá pra copiar as configurações, não posso, tem que sair clicando mesmo um por um, e não tem botão de atalho pra isso, ah, é esse quadro aqui, ó, não, então vacilei, eu tenho sim, tá aqui, ó, é que é o quadro em pé, então vamos trocar essa arte aqui e vamos trocar essa arte, eu acho que eu devia ter clicado em repintar, né, eu cliquei errado aqui, ó, agora já foi, eu devia ter clicado aqui e clicado em repintar, o outro botãozinho ali do lado ali é pra zerar de vez, ó, vou mandar zerar aqui tudo aqui, beleza, aqui eu ainda posso fazer mais algumas alterações também no sentido de velocidade e ganho de eficiência dos duplicantes, né, que seria, por exemplo, trocar aqui esses blocos aqui, né, agora eu tô começando a ter blocos, né, pra blocos de metal, né, ou blocos de... cadê? Aqui, ó, o bloco de carpete, o problema do bloco de carpete é que, como vocês sabem, ele diminui, né, a velocidade dos duplicantes, não faz, pra mim, não faz sentido nenhum de ter essa diminuição de velocidade, que faz com que você, né, utilize o bloco de metal com certeza, então você mata ali a porcaria do bloco, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema, colocar aqui também, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, vamos começar a fazer algumas mudanças, né, ó, aqui também eu posso trocar, ó, só esses daqui precisam ser blocos adiabáticos, ó, aqui eu também posso mudar, aqui, aqui e aqui, então só esse do meio aqui, só esses daqui precisam ser adiabáticos, o restante pode ser todo bloco que melhore a eficiência, tanto de decorativa, né, dos duplicantes, quanto... é... quanto de decoração, decorativa e velocidade, né, vamos lá, vamos começar aqui a fazer algumas mudanças aqui dentro, aqui, né, esse aqui vai ser um episódio mais focado aí nas mudanças que foram feitas, tá, na atualização, pra onde é que eu levo essa porcaria desse... deixa eu ver aqui, pra onde é que eu levo essa bagaça? Eu quero limpar essa área aqui, né, vamos determinar aqui uma área já pra laboratório, que eu acho que seria essa aqui, já tá bacana, né, posso fazer duas áreas de laboratório aqui, provavelmente, deixa eu ver aqui como é que tá aqui em termos... ó, já é um laboratório aqui, sem querer, ó, já é um laboratório, aqui em cima ainda não é, porque eu preciso de uma fonte de luz, mas também vai ser a partir de agora, então seriam dois laboratórios aqui, então vamos pôr aqui e pôr aqui, certo? Vamos tirar essas camas daqui, tira aqui também, e aí eu posso colocar aqui algumas lâmpadas aqui dentro, aqui já tem lâmpada, né, por isso que virou laboratório, porque a impressora, ela conta como fonte de luz, e aí eu posso colocar uma lâmpada aqui, uma aqui e uma aqui, talvez, certo? Isso é de sensor de duplo... vamos fazer melhor essas lâmpadas aqui pra não ficar tão estranho, então vamos lá, é... aqui dá pra tentar pegar toda a área disponível, né, essa aqui vai até aqui, aqui não dá, mas aqui dá, essa aqui vai até aqui, essa aqui vai até aqui, e essa aqui vai até aqui, pronto, sim, tá bom, melhorou, certo? Cada uma com o seu devido sensor de duplicante, né, que é horrível, né, esse sensor de duplicante, pelo amor de Deus, é muito ruim, a área que ele pega é uma piada, por isso que tem aquele mod que você consegue expandir a área de detecção do duplicante, porque não faz sentido ser uma área tão curta, né, não faz sentido algum, mas tudo bem, certo? E falta conectar isso em eletricidade, então você pode usar daqui, você pode usar daqui, você pode usar... você usa daqui, e você, meu amigo, provavelmente eu vou dar você pra cá, que aí a gente pode trocar isso aqui, ó, eu vou conectar esse cara aqui, e esse aqui vai ficar pra esses aqui, e esse aqui tá descendo pra cozinha, então eu vou desconectar aqui depois, ó, esse aqui eu vou desconectar pra baixo, então ele não vai mais fazer parte dessa conexão, certo? Certo? Podemos agora já começar a abusar dos papéis de parede, né, agora dá, aí, ó, que beleza, ah, mas eu fiz de arenito, arenito não, né, tem que usar o de... um que dá bônus aqui de decoração, né, já que vai usar, qual que é o que dá bônus de decoração? O granito, ó lá, mais 20% na decoração, o restante, ó, o arenito também dá, mas é 10% só, mas o granito é mais top aqui pra essa situação. Eu posso copiar por cima desse? Não posso, não posso. Eu não removi o mod de... de papel de parede? Cadê? Eu não, eu tenho quase certeza que eu não removi, que tá na parte de móveis, né, aqui, ó, wallpaper, por que que eu não removi? Porque ele dá uma gama maior de cores pra gente poder trabalhar, tá, só por causa disso. Mas, realmente, eu acho que em breve ele vai acabar ficando obsoleto, porque com certeza vai ser uma paulada de decoração de tipos diferentes, né, ó a velocidade que constrói a parede de fundo agora, dá até gosto, né. Vamos remover toda a estrutura de fundo aqui de baixo, dessa forma, certo? E aqui dentro o que que eu vou colocar? Já vamos começar a trabalhar já com as estruturas novas aqui, ó, que é o geotunador, né, quanto mais tiver é melhor. Então vamos colocar um aqui, aí já tem os computadores ali, beleza? Aí vai mais um aqui e mais um aqui. Tem espaço ainda pra mais um? Tem espaço pra mais um só, infelizmente. Certo? Vamos botar esse geotunador pra trabalhar, não preciso ficar explicando exatamente o que faz, porque eu já comentei lá no vídeo do update, né, então vocês vão ir acompanhando na manhinha aí que vai dar tudo certo. Aqui não tem pressa nenhuma, né, esse lado aqui, porque eu tenho praticamente trajes pra todos os duplicantes aqui, mas se somar com esses trajes aqui, eu realmente tenho traje pra todos os duplicantes, então não tô muito preocupado com isso. Alguém comentou, eu não lembro quem foi, desculpa, mas alguém comentou de eu colocar um bloco aqui embaixo, aqui, ó, pra fazer com que essa água evapore aqui em cima. É uma ótima ideia, é uma ótima ideia, mas em vez de utilizar bloco, eu vou utilizar uma porta, que aí eu posso automatizar quando a temperatura aqui embaixo estiver muito alta, tá, porque a ideia mesmo é que quando o magma suba pra cá, né, eu tenha toda essa entrada de água pingando aqui pra baixar essa temperatura o mais rápido possível, né, então essa é a ideia. Então vamos colocar aqui, ó, muito obrigado pela ideia quem deu, só deu uma refinadinha na ideia do cara, mas a ideia foi dele. Deixa eu ver, se eu colocar aqui acho que vai atrapalhar muito os duplicantes, acho que eu vou pôr aqui, ó, porque aí não atrapalha em nada, né, e a porta continua sendo utilizada como passagem mesmo aberta ou fechada. Aqui, na verdade, posso pôr a porta em pé, né, porque se eu pôr a porta em pé, os duplicantes passam por baixo? Tem quanto de espaço aqui? Ah, eles não vão passar por baixo, vou pôr deitada mesmo então. Beleza? E aí eu faço a porta com o material, ó, tá vendo? Tá sobreaquecendo aqui, ó, por quê? Porque a água tá vindo toda aqui pra baixo, ó, então já vamos começar a cuidar disso também, ó, que é puxando, né, a temperatura de lá de baixo pra cá. Deixa eu remover esses blocos aqui, que eu já não preciso mais deles, que eu já tenho passagem direta por aqui por cima, certo? Vamos remover as paredes de fundo, assim, e vamos começar a trazer essa temperatura pra baixo, né, pra água não acumular mais aqui, ó, eu já tenho placas de condução térmica aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar com a visão de metal. Olha, não mostra a placa de condução. Interessante. Que interessante, não mostra a placa de condução, mesmo ela sendo de metal. Hum, acho que é porque muda o... não sei, não sei. Deve mudar a ID do material, alguma coisa assim. Vamos dar uma acelerada aqui, que eu preciso que essa água evapore, né, eu tenho uma temperatura boa aqui em cima, ó, que é 300 e cacetada, só que ela não tá chegando aqui embaixo, né, então vamos abusar aqui das placas de condução. Que eu tô fazendo... ah, mudou agora a disposição dos materiais, né, agora aí dá pra arrastar aqui. É, aço eu não vou ter o suficiente no momento. Dá pra fazer 10 diamante, mas depois eu troco, né, depois eu vou ter material suficiente, então vamos abusar um pouquinho do diamante e puxar um pouco desse calor de cima pra baixo, abusando aqui das placas que já estão aqui, ó, já estão setadas nos pontos corretos, ó. Então eu tenho uma placa aqui, né, aí eu vou pular assim, vou pular assim, 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 Acho que aqui é o suficiente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né, pra tirar essa temperatura lá de baixo aqui pra cima. 1, 2, 3, 4, vai faltar e eu faço de alumínio agora. 5. Ah, tá, muito bem lembrado a respeito do... do... Eremita, né, o Eremita infelizmente não vai rolar, tá, nessa série aqui ele não vai rolar. Pode esquecer que azedou o pé do frango pra ele, né, não dá. O mapa não reconhece, tá, o ID do... da casinha lá dele, tá, não reconhece. Então o jogo crasha toda vez que você tenta colar o... aquele armazenador aqui, tá, então realmente não vai rolar. Vamos lá, gente, constrói aqui essas placas. Fizeram o loop aqui? Acho que sim, né, parece que sim. Aí, ó, quebrou meus... meus resfriadores, ó, mas agora eles já estão construindo já. Vamos tentar só botar uma prioridade um pouco mais alta aqui no conserto deles, né, pra gente não ter problema. Esse aqui vai quebrar também provavelmente, mas eles já vão vir consertar também. E aí agora a gente consegue ter essa condutividade aqui alta aqui entre esses locais aqui que não tá rolando, né, por isso que a água tá acumulando toda lá embaixo. A gente vai acabar com isso agora, construindo essas duas placas aqui já resolve, ó. Olha, a água aqui embaixo tá 96 graus. É um crime isso aqui, é um crime sendo cometido aqui na sala do vapor. Aí, boa, agora eu vou pôr a porta aqui. Vamos colocar do meu material mais condutivo aqui, que seria o alumínio. Aqui e aqui. Pode ser na eletricidade? Pode, não tem problema não. Vai fazer um... um relâmpago só, né? Abrir e fechar. E aqui eu vou remover esses dois armazenadores da ponta. Aqui pra colocar um sensor de temperatura aqui, porque é ele que vai definir a abertura ou fechamento das portas. E aqui tem que ser do material resistente. Aqui. Tem que ser pelo menos aço. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Vamos ver se vai começar a subir essa temperatura aqui. A massa é muito diferente, né? Não esqueçam desse detalhe, tá? A massa é muito diferente aqui. Estamos falando aqui de uma massa aqui de 500 gramas de vapor a 185 graus. E aqui embaixo a gente tá falando de uma massa de 837 quilos de água, né? A 96 graus. Então, o diferencial aí é maluco, né? É um absurdo. Mas na hora que começar vai ser uma reação em cadeia. Então, gente. E por falar em crimes sendo cometidos, né? Reparem só o que o inteligente aprontou aqui. Eu tinha colocado esse resfriador aquático aqui. Pra quê? Pra resfriar, né? A área da turbina. Olha aí o que o inteligente fez. O inteligente não desconectou o cano. Olha aí que coisa linda de se ver. E... E faltou aqui e ainda faltou o quê? Faltou a automação. Tô fazendo ainda besteira aqui, né? Isso aqui é conectado aqui. Este aqui desconecta aqui. E esse aqui desconecta aqui. Esse vem... Pera aí, Marcelo. Tá fazendo cagada aqui, pô. Esse aqui desconecta aqui. E a entrada é aqui. É assim. Por isso que tá meu vapor indo embora. Eu tô gastando energia igual um imbecil aqui. Desde a hora que eu fiz isso aqui, ó. Que eu removi a parte da turbina. Sei lá. Faz uns dois, três episódios. Esqueci completamente. Esqueci completamente. Mas tá bom. Beleza. Agora eu verifiquei aqui. Enxerguei o erro, né? Deixa essa água evaporar de dentro do cano aqui. Não tem problema. Por isso que a água tá cada vez mais ficando água parada aqui. Por esse motivo, gente. Simplesmente porque eu tô resfriando o vapor com um resfriador aquático. Olha a inteligência do cara. Né? Outro nível. Tá. Vamos colocar aqui um sensor térmico aqui. E finalizar com a automação. Nossa. Olha o tanto de energia que eu gastei nessa brincadeira aqui. Boa. Aí. Beleza. Agora vai. É por isso, então, que a temperatura da base aqui em cima subiu tanto. Né? Que eu tava simplesmente trazendo a temperatura de dentro da sala do vapor pra cá. Meu amigo. Que paulada que eu dei na temperatura da base. Por isso que eu tô vendo. Olha o que aconteceu aqui com a base. No lugar onde era pra estar já. Vai. Entrando no verde, né? Já era pra estar verde já essa área aqui. Olha aí que coisa linda. Parabéns, Marcelo. Hoje você conseguiu realmente se superar. Você se superou. Vamos lá. O que que eu quero começar a mexer agora? Então, agora a gente tem essa brincadeira aqui, né? Que é o geyser de água. Esse cara aqui, eu já quero que ele solte vapor direto. Porque a gente vai pegar esse excedente de vapor, né? E vai transformar em água nas turbinas pra ir pra eletrólise. Muito provavelmente direto, né? Mas eu preciso explodir essa bomba de vapor pra cá, pra baixo. Só que se eu fechar isso aqui agora, vai dar muito ruim. Mas esse geyser, a partir de agora, eu já posso começar a subir a temperatura dele já com a estrutura da atualização. Vamos ver o nome dele. Ele é o RA424, né? Aqui não tá contando ainda como... O que que falta aqui pra contar? Tamanho do quarto, 120 blocos. Perfeito. Tá no tamanho máximo. Só falta luz. Ai, caramba. Vou ter que deixar a luz ligada o tempo todo. Ou só vai valer o bônus quando o duplicante passar aqui dentro. Quer ver? Ir para... Vamos pôr um duplicante aqui só pra ver. Ok. Acendeu? Não. Bom, já tem duas estruturas científicas, tem... É, porque essa aqui tá ligada a luz o tempo inteiro. Peraí. Tá ligado na energia, né? Tá ligado. Vamos remover aqui a parte da automação só pra ver. Uma lâmpada, só pra gente ver. Faz isso comigo não, joguinho. É, realmente num... Hum... Será que é por causa do equipamento? Nenhum maquinário industrial. O que que conta com maquinário industrial? Esse cara aqui é maquinário industrial? Gerador manual de rádio raio? Olha, ao que tudo indica, sim. Hum... O problema é ele. Ao que tudo indica, o problema é que só tem ele aqui dentro de diferente. Ele realmente... Ele é um maquinário. Eu vou ter que tirar o computador de estudo de matéria daqui de dentro. Né? Porque esse setup aqui é muito bom, ó. Isso aqui é muito bom. Isso aqui você vai até o final do jogo com esse setupzinho aqui, ó. Não precisa fazer rádio raio de uma maneira super complexa. Não, mano. Isso aqui resolve o seu problema completamente, isso aqui, ó. Esse setupzinho aqui. Ah, saco. Vamos remover daqui, então. É bom que cabe mais estruturas aqui pra gente mexer com aquele vulcão lá embaixo. Vamos colocar ele no RA-42-4. É o 42-4 ou é o 42... 43-8? É o 42-4. Dá uma tunada nele. Pra que ele saia já vapor. Então eu não vou tunar ele muito. Vou tunar ele só uma vez. Ah, já passou a ser agora... Aí, ó. Laboratório. Sacanagem, né? Ó, conforme tá trocando os blocos aqui dentro que os duplicantes pisam em cima... Ó o que tá acontecendo com a parte da decoração. Olha isso. Né? Os blocos são muito fortes, esses blocos de metal. Duplicante morrendo de fome. Vamos dar uma observada aqui. Ok. Vocês estão presos. Muito bom. Deixa eu só remover essa ponta aqui que aí você consegue descer. Meu filho, vem pra cá. Isso. Vai ficar preso aí. Oh, rapanda. E ele continua. Maldito. Aí. Isso. Pode ir embora. Eles não descem, tá? Se tiver tudo fechado, o andame, eles não descem. Três morrendo de fome. E eram os três mesmo. Agora eles foram comer. O que tem alerta amarelo aqui? Eles não têm acesso a essa área? Tem, pô. Opa. Ó o vapor começando a subir, ó. Ó. Agora já começou a fazer diferença, né? Por quê? Porque eu parei de resfriar a área do vapor. Deixa eu remover esses canos aqui. Porque eles já não fazem mais sentido algum nessa área. Pode comer, gente. Que vocês estão... Não vai comer nada, né? Tá travado aí. Escaldando. Ah, ah. Some daí. Tá morrendo de fome, né? Vai comer, Franklin. Tinha muita areia nessa área aqui. Já era esperado já ter problema, né? É o Franklin? É o Franklin. Beleza. Ele vai comer. Então, por que eles não estão construindo esse cabo aqui de chumbo? Cancelar aqui. Vamos fazer com o cabo de ferro. Porque chumbo é complicado perto do resfriador aquático. Vamos lá. Vamos botar agora, então, pra subir a temperatura desse geyser de água aqui. Pra ele pipocar aí mais temperatura. Vamos lá. Vamos pra sala aqui. O que falta ser construído aqui, mano? Que ainda não ligou essa bagaça toda. Esse aqui tá ligado já na energia. Esse aqui, ó. É o RA-424. Toma. Já vai valer? Já tá valendo. Eu já selecionei o geyser já, pô. O Léo tá vindo ligar a alavanca. Ligou. Já mudou pra ele. Quem é que faz essa tarefa? Essa tarefa é do quê? A propósito. É a tarefa de entrega agora, pra entregar. O que ele tá aí aguardando? Barrela. Beleza. Barrela é perigoso, né? Barrela é perigoso. É perigoso no sentido de acabar, tá? Acho que eu já posso tirar essas prioridades de reparo aqui já desses caras. Porque agora eles não vão mais esquentar tanto, porque aí foi resolvido aqui o quesito do vapor aqui, né? Que tava faltando. Falha nossa aqui nessa parte aqui dos canos aqui. Esqueci completamente. Pode fechar aqui. Essas escadas saem. Aí, boa. Agora aqui eu coloco o sensor térmico. Um aqui e um aqui. Assim que desconstruí. Ei, parou no meio do serviço. Aí, ó. Conforme esperado, né? Temperatura vai cada vez mais sendo dissipada, né? Até que atinge a parte mais funda lá, que é onde vai voltar a ter só vapor aqui dentro. Aqui já tá quase completo já. Esse lado aqui já tá quase completo. Beleza. Essa parte aqui já tá resolvido o problema. Eu ponho esse sensor aqui também. E vamos dar pra ele a temperatura de toda vez que estiver abaixo de... Sei lá. Abaixo de 120, vai. Se ele estiver abaixo de 120, ele vai mandar um sinal... Não, é acima, né? Porque aí quando fica abaixo ele desliga. Isso. Aí vai pingar aqui embaixo. É isso aqui que eu quero. Ele vai pingar aqui embaixo, né? Até que a temperatura chegue a 120 graus. Ficou abaixo de 120 graus, a porta fecha. E ele começa a pingar em cima da porta aqui, né? Pra que o vapor seja gerado nessa parte superior. Porque eu preciso que quando aqui embaixo aqueça, que essa água pingue aqui embaixo. Né? Eu preciso muito que isso aconteça. Vamos começar a copiar as configurações agora aqui. Deste pra esse. Deste para este. E deste para este aqui. Apesar de não precisar, porque... Né? No momento eu tenho muito carbono. Né? Que eu acabei fazendo sem querer carbono demais. As turbinas estão paradas por falta de temperatura. Mas os duplicantes estão quase finalizando a limpeza aqui embaixo já. Acho que eu já posso começar já. Deixa eu puxar mais uma escada aqui. Pra eles poderem descer até aqui. E aí eu posso talvez remover... Essa área aqui já. Dessa forma. E aí eu vou desconstruindo agora... De cima pra baixo. Olha aí. Conforme esperado. Né? Pronto. Resolvi a poça da água aqui. Rapaz, eu demorei, viu? Pra me tocar que... Que tava passando água aqui. Mano. Olha o prejuízo que eu tomei energético nessa base. Esse tempo todo esse resfriador aquático aqui. Fazendo o trampo de resfriar. Ele tá parando aqui porque eu acho que tem muita água no cano. Esse cano aqui tá com muita água. E ele tá dando uma travada. Eu preciso tirar um pouco dessa água aqui. Vamos remover nessa parte aqui. Que aqui é mais fácil duplicar antes da cessária. Vamos subir 10 aqui. Eu tiro alguns pacotes de água. E aí já me tira um problema. Olha a temperatura já baixou aqui pra 40 graus já. Aí voltou a baixar. Tirou os pacotes de água aí. 1, 2, 3. Acho que tá bom. 3 acho que é o suficiente. Essa água tá voltando pra cá pra esse sistema. A quanto? 51 graus. E tá saindo a 37. A tendência é ir baixando cada vez mais. Então o ideal nessa sala aqui. Era que eu fosse removendo também. O absalito que tá muito quente. Esse seria o ideal aqui. Deixa eu começar por aqui. Remove aqui. Remove aqui. E aqui. Esse aqui também ficou aqui. Dá pra ignorar? Acho que dá. Acho que dá. Dá pra ignorar esse aí. Agora esse aqui. E removendo assim ó. Aí eu vou retirando todo esse absalito quente daqui também. Não é só o outro material não. Tem que tirar os dois. Aqui também pode sair tudo. Isso aqui eu vou ignorar. Preciso isolar isso aqui tá. Aqui tá bem arriscado pra falar a verdade. Tem que tirar essa porta daqui. E começar esse isolamento aqui. Olha aí ó. Já foi acoplado já o novo leitor. Que é automático. A partir do momento que ele é analisado lá no geotunador. Ele já tá valendo já. Tá aí ele já tá tendo um aumento de mais 20 graus e mais 1769. Ou seja, já está soltando vapor. Já está soltando vapor. Vamos passar a abusar disso um pouco mais daqui pra frente. Então eu acho que tá na hora de abrir aqui né. Vamos explodir essa bomba. Temos vapor aqui. Vamos lá. Vamos. Vai. 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 Toma. Todas as estruturas aqui. Explode. Quero ver isso aqui. Vamos ver. Pode fechar aqui. Pode fechar aqui. Isso aqui pode arrancar fora. Isso aqui também vai ser desconstruído. Ó o vapor. Ó o vapor. Ó o vapor. Toma. É disso que eu tô falando. Isso. Aqui é enxofre né. Não tem problema. Essa bomba aqui ela já tava já aqui à toa né. Então eu não preciso mais disso. Nem desses canos aqui. E aí vai me dando espaço agora de construção. Você vê só um detalhezinho só que foi mudado. Né no jogo já faz toda essa diferença. Ué não era pra tá 115 aqui? Não era pra tá 115? Ficou preso aí né Diego? Você é um mestre. Realmente você é um cara que é diferenciado. Deixa eu dar uma saída aqui pra você. Bom apesar que eu tenho que subir lá também às vezes. Então vamos pôr a escada aqui dos dois lados aí. Certo? O que que vai acontecer aqui agora? A partir desse momento a gente tem um superávit de vapor aqui né. Então nós estamos produzindo mais vapor né. Do que a gente consegue remover com as turbinas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o geyser ele tem um limite da quantidade que ele consegue soltar de vapor. Né. Aí nós temos aqui duas opções. Ou a gente pode isolar ele pra super pressurizar esse vapor. Eu tô achando estranho que não tá mostrando a temperatura dele aqui ó. Que era pra ter subido. O geltonador ainda não tá funcionando. Experimentação necessária. Quem é que é o responsável por isso? Ué é uma tarefa de entrega? Não peraí. Deixa eu subir 10 aqui só pra ver se é a barrela que tá faltando. Qualquer coisa a gente mete um sistema de automação aqui pra entrega do material. É isso mesmo. Tá faltando a barrela. Por isso que ele ainda não foi ativado. Gente eu tenho acesso a barrela aqui embaixo. Ah não tenho não. As portas tão bloqueadas aqui ó. Inclusive vamos começar a limpar já essa área. Pode desmontar isso aqui. Nessa área aqui eu tô pretendendo pôr uma banheira aqui. Vai ficar legal uma banheirinha aqui. Só que eu tenho que baixar essa temperatura tá. A banheira ela tem que ficar numa área onde a temperatura não passe de 37,7 graus. Se não me engano. Vamos ver se alguém veio entregar aqui agora. Vamos lá. Agora tá na mão. Entregou. Aí a partir do momento que entrega passa a ser uma tarefa de ciência. E o panda vai lá muito rápido. Muito rápido. Olha isso. Foi muito rápido. Você tá maluco? Pronto. Agora nós temos mais 20 graus nesse cara aqui ó. Aí tá saindo a 115 e já sai vapor né. Já sai em forma de vapor. Ele está dormente no momento. Mas quando ele estiver disponível aí ele vai soltar. E aí a gente faz um sistema aí um fail safe né. Pra que quando o vapor. A quantidade de vapor fique muito grande aqui dentro. Pare tudo. Deixa eu só copiar aqui as informações desse cara aqui. E desse cara aqui. E desse outro aqui. E trazer petróleo pra cá. Meu Deus. Ainda nem entrei no petróleo ainda nessa base. Como é que tá a saída de água aqui? Show. A água pinga aqui de volta. Né. E aí o que que eu posso fazer? Eu posso pegar um set desse de 5 turbinas. E fazer com que é... Ah! Tá entrando petróleo aqui. Mano do céu. O que que tá acontecendo Marcelo? Eu ainda falei que ia poder entrar um outro líquido aqui. Que foi aqui embaixo. Aqui. Ai. Caramba. Vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu levar embora isso aqui. Todas essas bolhas aí que tem pra levar. Deixa eu ver aqui. Quanto isso aqui vai me zoar? Tá. A princípio não vai zoar nada. Só vai quebrar a bomba e eles vão consertar. Deixa eu ver do outro lado. Ainda bem que é petróleo bruto, né? Mas acabou de entrar, tá? Esse petróleo. Pode ver que as... As células começaram a ser quebradas agora. Pode ver. Vamos lá. Vamos por a prioridade máxima aqui da reconstrução. Quer dizer, do reparo, né? Reconstrução não. Aqui. Como é que tá aqui a situação? Vixe, Maria subiu o petróleo pra caramba. Então, agora provavelmente não vai acontecer nada. Mas talvez, no reload do jogo, pode ser que essas bombas estejam inundadas. Essas células, quer dizer, né? Pode ser que aconteça. Não sei. Vamos ver. Isso aqui tá contando como quarto já, Marcelo? Não. Não está. Não está. Ah, inclusive eu vou trocar essas camas todas aqui, ó. Tenho minha cama nova, pô. Vocês estão de brincadeira comigo? Pronto. E agora a gente vem bonitão na nossa cama de carrinho. Ainda não tá valendo como quarto individual, tá? Eu preciso de papel de parede aqui, de fundo aqui. Dessa forma. O que tem de material errado aqui que tá me atrapalhando? Essa porta aqui tá trancada desde quando, mano? E carrinho do outro lado também. Eu só preciso ver depois quem é que tem medo do escuro. Que eu sempre esqueço. Acho que é a Valentina e mais alguém. Pronto. Carrinho pra todo mundo. Essas portas deveriam estar abertas. Pronto. Carrinho pra todo mundo. E pra transformar isso aqui num quarto individual, um quarto privado, realmente, preciso só da parede de fundo. Rosinha? Rosinha? Colocar um de cada. Fazer aqui um. Aqui. Aqui. Eu posso copiar só com o mod, né? Posso usar o mod aqui da cópia. Colocar nada e copiar apenas estruturas de fundo. Dessa forma. Aí eu faço isso aqui. E aí eu saio colando agora assim. Mais um. Ai, fiz errado. Não, aqui não tem problema. Aqui. E aqui. Aí do outro lado lá eu faço a mesma coisa. Tem que ser assim? Não, eu fiz besteira. Cancela. O Renato deve estar adorando isso aqui. Meu amigo. Ai, mas eles fizeram o plano de fundo normal. Putz, ele não copiou o tipo. Não, o rosa pastel. Aí, não copiou mesmo. Pronto. Estou botando isso para desconstruir já aqui. Para poder ajustar, né? Esse finalzinho aqui. Aí, beleza. E aí agora do outro lado eu começo com o rosa na entrada por baixo. Aqui. Aí pula um. Aqui. Aqui. O mod precisa ser atualizado, né? Porque essa estrutura para o mod é desconhecida. Ele pode até estar funcionando para cópia, né? Mas ele não está copiando o tipo dessa estrutura aqui. Deve ser um ID diferente. Porque acabou de vir na atualização. Aí agora eu mudo agora para a parede de fundo. Assim. Eles estão construindo muito mais rápido que eles estão desconstruindo as paredes de fundo. Para construir está bem rápido. Mas para desconstruir está um pouco devagar, certo? E aí eu passo a ter quartes individuais novamente. Quando eu estava gravando o vídeo sobre a atualização, não estava trocando a parede de fundo. Vamos ver se vai trocar agora. Coloquei ali para construir. Vamos ver se ainda está bugado. Enquanto isso, vamos fechando o restante aqui dos quartos. Certo? Vamos ver se tem algum quarto aqui que já está valendo. Ainda está contando como dormitório luxuoso. O que falta? Altura mínima 4. Tamanho mínimo 12. Temos aqui 4, 8, 12, 16. Item de decor. Tem também. A cama é confortável. Ah, é 24. Ai, caramba. Não vai dar esse tamanho. O tamanho mínimo é 24. Está contando como dormitório luxuoso. Tá, deu mais um bônus de moral, né? Deu mais um pelo menos. Antigamente era só um, pelo menos agora é dois. Mas é 24 o tamanho mínimo. Eu precisaria de mais um espaço ainda. Não, mais dois na verdade, né? Mais dois espaços. Porque aqui eu tenho 16. Ó, quatro, oito, doze, dezesseis. Aí mais quatro aqui, vinte. Mais quatro aqui, vinte e quatro. Precisaria de um espaço mínimo assim, ó. Tá, ok. Já passou todo o material aqui? Não, tem célula que ainda está quebrada. Mas já deve ter vindo todo o material. Aí, boa. Beleza. Resolvido aqui o problema inicial aqui. Só faltou um filtrozinho, né? Se tivesse colocado aquele filtrinho macetoso, não teria tido esse problema. Mas ainda tem bastante água para puxar desse lado aqui, viu? Deixa eu até passar o rodo aqui, ó. E trazer uma bomba para cá, né? Já aproveitar o embalo aqui, ó. Que já tem o cano aqui. E bombear para o outro lado aqui agora. Dessa forma. Cadê a energia? Pronto. Vamos lá, vamos contar agora. Esse aqui já era. Não precisa mais. Aqui pode ser tudo sub 1. E aqui também. Só esse aqui que eu preciso consertar. Mas eu acho que eles não alcançam. Eles não estão alcançando esse aqui, ó. Porque eles vão pisar aqui para consertar essa daqui. Daqui eles não conseguem consertar, eu acho. Colocar aqui um acesso. Pronto. Acho que aqui eles já conseguem consertar a bomba. E beleza. É isso aí, galera. Finalizar esse episódio por aqui. Já temos já em andamento um geyser tunado. A 115 graus. Tem que esperar agora ele entrar em erupção. Falta 27 ciclos ainda. Vai demorar um pouquinho. Mas agora a gente consegue ir tunando vários aqui. Porque a minha sala de... Ficou grande aqui. O meu laboratório aqui. Deixa eu colocar mais um aqui, ó. Nesse ponto. Liberar energia para esse cara aqui. Esse aqui também está desconectado. Mas ele está passando... É, eu não deveria utilizar essa energia aqui não para ele. Sala do vapor recuperada com sucesso. Né? Com a boa quantidade ali de vapor. E aqui eu já estou limpando tudo aqui. Aqui, ó. Toda essa parte aqui já está... Já estou pegando para mim de volta. Ali eles precisam subir ali. Então daqui para cá eu já posso começar a remover. E aqui pode remover também. Beleza, galera? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.